Música Larueixo, saia o cor do malandro, saia o malandragem, larueixo Música Eu morava no morro, trabalhava pra Exu, ele mandou me matar Eu morava no morro, trabalhava pra Exu, ele mandou me matar Eu morava no morro, trabalhava pra Exu, ele mandou me matar Eu morava no morro, trabalhava pra Exu, ele mandou me matar Na hora da minha morte, eu absei que eu iria voltar Na hora da minha morte, eu absei que eu iria voltar E na hora da minha morte, eu absei que eu iria voltar Na hora da minha morte, eu avisei e me ia apontar Chegando a mudou do morto, pedi permissão, brasil e das almas Pra poder voltar e levar o buru E onde são quantas vocês tragoções? Pra poder voltar e levar o buru E onde são quantas vocês tragoções? Que lalauê, lalauê, que mandou a minha traição, tem periga o eixoê Que lalauê, lalauê, que mandou a minha traição, tem periga o eixoê Só voltei pra levar o buru E onde são quantas vocês tragoções? Só voltei pra levar o buru Exi, se euangled não ser tra recalls surredo Seu C'險, linda, a querer uma chapuxa Seu C'ame linda a querer uma chapuxa Aue, oue, leleleleuá Para a paz, se euweek, linda a querer uma chapuxa forums ralá para a paz, se euweek, linda a querer uma chapuxa Para a paz, se euweek, linda a querer uma chapuxa Se euweek, linda a querer uma chapuxa Eu sou todo gabinimbal, chegou mestre de capoeira O sol to capo de pau, chegoo mesmo é de capoeira e lixo é o cê baiano e não é de brigadeira e lixo é o cê baiano e não é de brigadeira e lixo é o cê baiano e não é de brigadeira Ele deixa eu ser baiano e não é de brincadeira Ele deixa eu ser baiano e não é de brincadeira Ele deixa eu ser baiano e não é de brincadeira A boemia toma conta no terreno 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 A boemia toma conta no terreno